Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje galera eu trago mais jogos com grandes indícios desses rumor De eles virem grátis para os assinantes de PSN Plus para o mês de novembro, tá bom? Vou falar, mas antes clica embaixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para serem notificados, são vídeos novos todos os dias As parceiras do canal estão aqui embaixo Gift card aí na Seven Card, vende cartão pré-pago, vende de PSN Plus No preço acessível e parcela e tudo e os outros sites também estão aqui embaixo E é o seguinte mano, eu falei desse jogo aqui no canal que é o Days Gone Que apareceu de graça após os bugs, atualização recente no PS4 E ele apareceu de graça com o PSN Plus O que dá vários indícios de que esse jogo estava em planejamento Para aparecer de graça a qualquer momento Sendo assim mês que vem Até porque mês que vem vai lançar já o Playstation 5 E também foi divulgado a nova PSN Plus Que é a PSN Plus Collections E na lista, na lista só se for lista Na lista aparece o game Days Gone Como um jogo PSN Plus Ou seja, tem indícios dele aparecer de graça Na própria PSN Plus Collections No PS5 ele aparece Ou seja, e aí vem e buga No PS4 aparece o jogo de graça Do nada Cara, isso aí está bem suspeito E tomara que isso aconteça Esse é um jogo exclusivo Que é muito bom inclusive É um jogo de mundo aberto De exploração, de zumbi Eu curti pra caramba Eu virei esse jogo, achei foda E ele de graça seria uma boa Até porque está vindo o Playstation 5 aí E já na PSN Collections aparece ele Days Gone Então cara, eu acho que esse jogo aí Pode aparecer de graça Mas isso é um rumor É um forte indício Que ele pode aparecer de graça Porque quando ele bugou E apareceu na PSN de graça Como PSN Plus Você apertava e não dava pra baixar Então se ele apareceu ali com o PSN Plus É porque às vezes ele já estava ali No sistema da PS Store Pra colocar ele de graça A qualquer momento Na Plus Faz muito sentido isso aí Tá ligado? É, juntamente com esse jogo aí Que tem muito indício de aparecer de graça Também tem outro Que está especulando Em sites gringos Estão falando pra caramba Que o BF5 Pode vir também de graça Tá bom? Esse jogo eu já não sei Se ele pode vir Eu acho mais fácil o BF1 Como já estão falando O BF1 ou o BF5 Eu acho que pode ser o BF1 Mas fica as sugestões aí Fica a critério de vocês Colocar aqui embaixo Se vocês acham Que tem essa possibilidade Tá bom? E o vídeo foi esse Muito obrigado a todo mundo que assistiu Comenta Clica no gostei Me segue no Instagram E até o próximo vídeo Valeu galera Fui